Você quer aprender a ganhar dinheiro no seu WhatsApp web? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar aqui umas sacadas que você pode utilizar no seu negócio. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Online Expert, onde vocês estão dando um expert no assunto. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica logo nesse botão aqui embaixo, que todo dia eu trago pra você uma novidade que irá te ajudar. E de antemão também eu vou estar te revelando aqui uma ferramenta que poderá ainda mais potencializar os seus ganhos. Bom, aqui como você pode ver, eu já estou aqui no WhatsApp web, né? Existem aqui alguns grupos que você pode criar e colocar as pessoas dentro dele e somente os administradores falar através dele. Aqui como você pode ver, eu estou aqui fazendo um exemplo com esses dois grupos aqui que eu estou, o Clube FX132. Ou seja, já tem 132 grupos falando somente aqui desse produto, desse curso, dessa ferramenta ou do seu curso que você está divulgando. E também esse outro aqui, aula 2 hoje, 752. Ou seja, já existe 752 grupos falando somente desse assunto. Aqui eu vou clicar nele aqui pra você ver. E aqui, como você pode ver, somente os administradores podem falar nesse grupo. E aí quando você clica na aba aqui dos telefones, você consegue ver aqui que tem bastante gente aqui dentro desse grupo. E todas as pessoas estão recebendo essa mesma mensagem aqui que você está vendo. São várias mensagens que a pessoa pode mandar no outro grupo também, a mesma coisa. E com o final e com o intuito de que cada produto, cada vídeo desse que você está vendo, realizar a venda do produto que está sendo divulgado dentro desse grupo. Agora, existe uma ferramenta chamada ClioApp, a qual eu vou estar deixando o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo, a qual você também pode transformar o seu WhatsApp numa máquina de vendas. E aqui, como você pode ver, o resultado obtido através dessa ferramenta. São várias pessoas que você acaba falando no decorrer do seu dia a dia. E, consequentemente, você aumentará ainda mais as vendas do seu negócio. E aqui, como você pode ver, tem também uma descrição. É só você clicar nesse link que eu vou estar deixando aqui embaixo pra você ver um pouquinho mais. Aí ele faz também a extração de grupos. Ele pega todos os contatos dentro de diversos grupos que você possa achar aí pela internet. E ele vai te ensinar tudo como você deve fazer através desse aplicativo aqui, como você pode ver. E a opção dele, Vitalícia de R$ 597, a qual você pode parcelar ainda em 12 vezes. E aqui, como você pode ver, tem outras ferramentas também. E depois, se você estiver interessado, você pode estar utilizando também as outras ferramentas dessa equipe aqui, do Clio App. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso tenham ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me distinguindo por hoje. Até o próximo vídeo. Música Legenda por Sônia Ruberti